A porteira foi embora, é o walkie branco do Chicão na disputa final, uma grande fase, palmas, eu acompanho o Rodô, jogou o braço pro outro lado, do lado contrário da mão A porteira foi embora, não deu do céu, pelo violento, Rodô Pio, cada palma do regalo, pela primeira questão Tavares, no hot star do Chicão Falco, o Chicão entende de boi e muito, só traz pedreira, e esse menino aí tem Se o perigo mora ao lado, eu me apego com Deus, pai que está no céu e o bicho brabo, faz o show em Rodô Olha só o Kenina, meu Deus do céu, Rodô Pio por ali, bate palma, é todo o ósseo Agora Branco, Toroli do Muridi, torna a companhia do Chicão Falco e Rodô agora, na boca do balaio, aproveita a Branco, aproveita a Branco, volta pra trás, mandou Abriu, abriu, vai para o Wilson, vai para o Wilson, volta no boi, volta no boi, voltou, isso garoto Como é que vou